Olá, voltamos com imagens ao vivo direto de Cartagena, na Colômbia. Acompanhamos a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao centro de convenções Julio Ayala, onde acontece daqui a pouco a cerimônia inaugural da sexta cúpula das Américas e também as sessões de debate. A presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco e tivemos transmissão ao vivo por um pool de imagens da televisão local de Cartagena de um painel do comércio e investimento do Foro Empresarial das Américas. A nossa repórter que acompanha a viagem da presidenta Dilma Rousseff é Cartagena, Daniela Almeida. Acompanhou também a participação da presidenta Dilma Rousseff nesse foro. Nesse momento, na verdade, todos os chefes de Estado e governo que vão participar da sexta cúpula estão chegando ao centro de convenções. Nós já tivemos a chegada, por exemplo, do presidente Fernando Lugo, do Paraguai. Também tivemos a chegada da presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. A presidenta Dilma Rousseff agora sobe às escadas do centro de convenções, onde é recebida pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, acompanhado da primeira-dama para os cumprimentos oficiais. Eles recebem também os chefes de Estado e governo dos 34 países que foram convidados para participar desta sexta cúpula que acontece em Cartagena daqui a pouco. Já chegaram também os presidentes da Bolívia, Evo Morales, Celaciano Pinieira, do Chile, Fernando Lugo, do Paraguai. Cada um dos presidentes e dos primeiros ministros que vão participar estão sendo recebidos na entrada do centro de convenções Juliayala pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos e a primeira-dama. Bom, vamos então agora ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que está em Cartagena, acompanhando essa visita da presidenta Dilma Rousseff. Bom, a presidenta falou agora há pouco a um grupo de empresários ao participar do Foro Empresarial das Américas, ao lado do presidente colombiano e também do presidente americano, Barack Obama. Vamos então conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem outras informações. Daniela, boa tarde para você. Boa tarde, Renata. No encerramento do primeiro Foro Empresarial das Américas, que terminou há poucos minutos aqui em Cartagena das Índias, na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff palestrou e respondeu a perguntas ao lado dos presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos e dos Estados Unidos, Barack Obama. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, defendeu a integração regional entre as Américas em uma chamada parceria entre iguais. Neste contexto, a presidenta brasileira falou sobre a necessidade de equivalência nas relações e na importância no papel a serem desempenhados pelos países da América Latina e também pelos Estados Unidos. Na fala dela, Dilma diferenciou o que é defesa das economias nacionais de proteção que é feita por alguns países que dificultam as trocas comerciais e o desenvolvimento social e econômico de muitos países da América Latina. Bem, ela falou também sobre a questão do PIB que coloca o Brasil na sexta posição mundial. Segundo, a presidenta é um bom patrimônio, mas ela fez uma pergunta ao ser questionada pelo mediador deste painel se esse patrimônio seria bom para quem. Ela disse que a prioridade é a população brasileira. Ela disse que também, a presidenta Dilma Rousseff disse também que houve um grande período de estagnação, cerca de 20 anos na América Latina, quando houve recesso, desemprego, desigualdade e não havia perspectiva de crescimento. E que agora todos querem uma educação de qualidade. O objetivo de vários governos da América Latina é se tornar, de fato, independente. E os países não querem ser apenas produtores de matéria-prima e de energia, mas querem relações iguais, relações de acesso e também proporcionando mais educação a essas pessoas, elas podem ser maiores consumidores e ter acesso a produtos. Bom, ela falou também sobre a garantia de oportunidades. Sobre a relação equilibrada, ela disse que é um benefício para todos, não somente para os países considerados desenvolvidos. Que um bilhão, cerca de um bilhão de habitantes do continente americano, América do Sul, América do Norte, América Central, eles precisam produzir, mas que precisam também de educação. E que é necessária uma parceria, troca de informações, educação de qualidade na área de ciência, tecnologia e inovação. Ela falou sobre a questão do colonialismo que atingiu todos os países da América, inclusive os Estados Unidos. E, por fim, ela falou sobre a defesa das economias, sobre educação e, principalmente, sobre a parceria entre iguais. Agora, a presidenta já chegou ao centro de convenções e aguardamos a qualquer momento o início da sexta cúpula das Américas, onde já está com um pequeno atraso. Estava previsto para meio-dia o horário local aqui de Cartagena, das Índias, na Colômbia. Mas o horário do Brasil fica duas horas a mais aqui, Renata. Obrigada, Daniela. Bom trabalho para você aí. Qualquer momento a gente volta, então, a conversar direto com a repórter Daniela Almeida, que está em Cartagena acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff nesta viagem para a abertura oficial da sexta cúpula das Américas. Bom, podemos, então, voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.